dessa agenda Brasil apresentada pelo PMDB ao governo? Na realidade ela não é uma agenda do PMDB, esse é o resultado inclusive de uma conversa que nós tivemos aqui enquanto senadores obviamente que o desfecho pode ter sido feito até pela bancada do PMDB ou pelo menos por quatro membros da bancada do PMDB na presidência do Senado, numa segunda-feira onde efetivamente os outros senadores não estavam mas nós fizemos na terça-feira próximo passado uma reunião com o ministro Levi, inclusive na casa na residência oficial da presidência do Senado da República onde nós discutimos com o ministro Levi o que seria na nossa opinião um conjunto de propostas que a gente pudesse efetivamente cuidar do Brasil não discutir matérias que pudessem salvar esse ou aquele partido ou discutir matérias que pudessem se relacionar, por exemplo com as questões que estão inclusive fora do alcance do Senado e travamos com ele um debate sobre quatro pontos o que trata da questão das finanças e tributação, ou seja, a questão fiscal e tributária a questão política de crescimento, portanto uma política de incentivo uma política de atração de investimentos uma política para a área de infraestrutura até questionando inclusive o próprio plano de infraestrutura que foi lançado no dia 9 e 10 de junho em que nós levantávamos inclusive a necessidade de uma ausculta maior de uma leitura muito mais próxima e casada com os outros componentes para, por exemplo, saber qual era a prioridade em cada estado e outra coisa, por exemplo se era prioritário uma política de investimento em infraestrutura por exemplo na questão dessa transatlântica nessa transoceânica, melhor dizendo que é a expectativa de uma linha de ferro que ligue o porto do Açú no Rio de Janeiro até um porto no Peru então, portanto, quando a gente tem tantas carências tantas obras ferroviárias aqui paradas em nosso país e o quarto ponto era exatamente de caráter social portanto, desses quatro temas eixos o ministro Levi ficou de nos entregar na segunda-feira portanto, no dia de ontem uma proposta de pontos e temas que deveriam ser rebatidos aqui no Senado para aí sim compor essa agenda Brasil então, portanto, eu acho que é importante não sei se 28 temas porque aí eu também acho que termina ficando muito longa a agenda para a gente dar vencimento até 31 mas eu diria que era importante agora a combinação dessa agenda Brasil com os outros três pontos que nós estamos discutindo no Senado da República que são a questão do repatriar recursos ou melhor, atrair para cá recursos a partir de uma série de recursos que foram colocados no exterior sem a devida comunicação à receita para com esses recursos a gente inclusive montar os dois fundos portanto, votando a segunda matéria que é exatamente a questão da MP que trata da criação dos dois fundos e aí o terceiro tema é a questão da unificação das alíquotas que na nossa opinião ela está amarrada em dois projetos uma resolução que estabelece exatamente as condições e critérios para unificação das alíquotas e aí também a votação de uma emenda constitucional que de certa forma agora já com essa unificação das alíquotas essa emenda possa constitucionalizar os fundos garantindo uma autonomia aos estados na busca desses recursos ou melhor, garantindo que os repassos sejam automáticos aos estados de duas maneiras tanto para o fundo de compensação de perdas portanto, repondo as perdas quanto para o fundo de desenvolvimento regional portanto, acho que essas matérias compõem, na nossa opinião o que seria uma política efetiva para a gente apostar no crescimento e aí colocar o Brasil numa rota de saída dessa dificuldade que se encontra mas principalmente associando essa pauta ao que acontece em municípios e estados nós não vamos salvar a União achando que é possível continuar uma política de sufoco de estrangulamento porque passam municípios e estados no Brasil Obrigado Obrigado